Oi gente! Então o que vocês estão achando do VEDA? Tá legal? Não tá? Me digam nos comentários, tá bom? E hoje eu vim fazer um vídeo que eu achei que eu tinha feito, mas aí eu fui procurar no meu canal e eu acredito que eu não fiz Que é o que tem na minha bolsa Na verdade, já vamos começar esse vídeo um pouco errado, porque essa na verdade não é minha bolsa, é da minha mãe Mas assim, a gente meio que divide tudo, entendeu? Tipo, o que é dela é meu, o que é dela é meu Porque ela nunca pega as minhas coisas, eu que pego a dela, né? Mas essa é a bolsa da minha mãe e eu tô gostando de usar ela, vocês estão me vendo? Eu tô gostando de usar ela porque ela é grande e ultimamente eu tenho, nos últimos... Nas últimas idas, assim, pra faculdade eu tenho usado ela E também pra sair porque ela cabe muita, muita coisa, ela tá muito pesada, gente, tem muita coisa aqui dentro E ela é uma bolsa da Agnelli, nesse azul marinho, assim, eu acho essa bolsa muito bonita, assim, com esses spikes aqui E ela é muito gigante, ela tem esse bolso aqui atrás Tem essas duas alças pra tu levar, tipo, né, no ombro E tem essa alça maior aqui, que tu pode aumentar bastante ela e levar, tipo, de meio carteira, assim Que eu gosto bastante, eu acho que é mais confortável Aí, abrindo ela, tem muita coisa Quando tirar todas as coisas eu mostro pra vocês como ela é dentro, tá? Então, olha, gente, olha isso Jesus amado Vamos começar Ah, vou começar pelo bolso de fora, tá? Por esse bolsinho aqui Ah! Vamos ver Temos chicletes, mentos, purfresh, sem açúcar Eu sempre ando com chiclete na bolsa, assim, gosto Não sei, sou meio viciada em chicletes Temos um papel É um papel de compras que eu queria fazer Seis DVDs, maquiagem, biju Olha só, bem louca, né? Enfim Eu sou a louca das listas, gente Eu amo fazer lista Minha chave Eu adoro minha chave Porque o meu chaveiro é uma chave Não sei se vai dar pra ver Tá vendo? Isso daqui é o meu chaveiro, que é uma chave Era bem mais bonito antes Porque ele era super colorido, essa chave Ela é enorme, ela não abre nada, né? É só um chaveiro mesmo Mas assim, enfim Ai, meu humor Eu acho muito engraçado isso, mas enfim Tá, daí não tem mais nada aqui nesse bolsinho Vamos ir para o bolsinho de dentro Temos um bolsinho Ai, aqui dentro Temos fone de ouvido Que quando eu tô no ônibus Ou indo pra faculdade Eu sempre ouço música Eu amo ouvir música E temos um batom Daqueles barateques Olha essa cor Que é Não tem mais nem a marca Ah, tem É da Louis Ancy E é na cor 1, 2 Eu gosto desse batom Ele é bonzinho Ele é bonzinho Aí Eu tenho uma gola Vou colocar Peraí que o som vai ficar meio ruim, tá? Peraí Nossa, tá tristeirosa essa gola, gente Meu Deus Eu sempre... É que assim, ó Na faculdade eu estudo à noite E é sempre muito, muito frio lá Por algum motivo Sério É inexplicável Aqui na minha casa tá 30 graus Lá tá menos 10 Então eu levo, tipo, muita coisa de casaquinho E gola e tal Porque, né? Quero me manter quentinha E eu sempre gosto de estar com essa gola Não é que eu levo ela sempre na bolsa, né, gente? É porque tava aí na bolsa Mas é que ela combina com tudo Então eu uso muito ela E ela é uma gola Então, tipo, não tem que ficar enrolando Só botou ali e pronto, sabe? Eu gosto bastante Ah, eu vou falar a marca Peraí É da marca Petwork Muito boa Esquenta muito Aí nós temos O meu caderninho de ideias Que eu sempre levo um caderninho, assim E... Sei lá Eu gosto de andar com um caderninho Enfim, não tem muita explicação mesmo Ah, e tem esse creme pras mãos Que eu comprei em Buenos Aires Aliás, tem um vídeo de comprinhas aqui de Buenos Aires Então tu pode clicar aqui pra assistir Ah, enfim Esse creme é muito bom Olha, já tá... Basicamente acabou, né? Mas, enfim Basicamente, praticamente E o nome da marca é Atrix Intensive Crema para Manos Eu lembro que foi super baratinho E... Sei lá Ele é muito bom, assim Eu odeio o creme que fica Ai, pegando, sabe? E esse não Esse... Tu passa e ele seca rapidinho e tal É bem... Bem bom Aí temos um cabo Enorme De iPhone Eu carrego esse Porque nunca se sabe Onde terá uma tomada mais próxima, né, gente? Então Este cabo aqui Está na minha bolsa Sim, eu levo esse trambolho Eu acho isso um absurdo, né? Tipo Quando eu era menor Que recém tinha começado Recém tinha começado Eu tinha ganho aqueles meus telefones celulares Que eram tijolos A bateria do celular durava uma semana Agora que tem super tecnologias Não dura nem um dia Então É um absurdo Eu acho Sério Eu acho um absurdo ter que levar um cabo Para carregar teu celular Que é móvel, sabe? Não faz sentido Mas, enfim Aí Aí temos uma coisa Que eu tinha esquecido Nossa Eu esqueço muito das coisas, gente Eu já era para ter tirado isso Temos um controle Um controle de Play De Playstation 2 Eu tenho Playstation 2 Para quem não sabe Eu não sei se eu já falei aqui Mas eu amo jogar Eu jogo mais Tipo Em PC Paladins e tal Eu jogava Point Blank Eu Ainda tenho, na verdade Point Blank Baixado Eu estou jogando Payday Bastante com meu namorado Enfim E aí eu fui lá No meu namorado Na casa dele E aí eu levei Para a gente jogar E a gente acabou nem usando Para falar a verdade Mas, enfim Já era para eu ter tirado isso dali Agora, né Vou organizar Ó Mais uma coisa Para me safar do frio Um casaquinho Amarelo Gente Esse casaco Eu não sei Ele é muito antigo Sério Eu tenho ele há muito Muito tempo Ele é da Zara E ele é nessa cor amarelinha E por incrível que pareça Hoje eu estou de amarelo, né Mas assim Eu tenho Esse vestido Isso aqui é um vestido Eu tenho Isso de amarelo E esse casaco amarelo Eu acho que só Porque eu não uso muito amarelo 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 não é uma cor Que eu amo Assim, muito Mas por incrível que pareça Eu acho que para casaco As cores amarelo Assim, laranja Nesses tons de amarelo Sabe Ficam muito bonitos Sempre quando eu vejo alguém Em uma foto Usando um blusão Ou um casaco mesmo Dessa cor Assim, ao meio laranja Sempre me chama atenção E eu sempre acho Muito bonito Sabe Eu não sei o que que acontece Eu acho que a cor Esse casaquinho aqui Eu coloco com qualquer roupa Que eu tenho Ele combina Então, não sei Por incrível que pareça Eu acho que esse amarelo Para casacos E coisas assim É super fácil de combinar É muito antiguinho Mas talvez vocês ainda encontrem Na Zara Porque é uma coisa Super básica e tal Temos minha câmera Eu ando sempre com a minha câmera Ai, abriu aqui Olha Que louca Eu sempre ando com a minha câmera Essa daqui É a Samsung WB350F Que eu costumava gravar Todos os vídeos do canal com ela Recomendo muito essa câmera Ela é uma câmera mais acessível Power shot, né Mas que entrega uma qualidade Muito, muito boa Assim A minha já está toda quebrada Porque eu realmente usei Sabe Eu usei mesmo E eu uso ela nesse tripézinho aqui Para ser mais fácil Porque agora eu uso ela Como minha câmera de vlogs Porque essa câmera que eu uso Para gravar Que é a Canon T5 Ela é muito grandona, né gente Chama muita atenção Então eu fico meio assim De andar com ela e tal Até porque é meio desconfortável Mas daí eu uso essa daqui Então eu estou sempre com ela Na minha bolsa Temos meu óculos Para quem não sabe Eu uso Eu tenho Miopia Mas é pouquinho Eu não gosto muito de óculos Sei lá Eu estou querendo mudar de óculos Eu vi uns Com a armação transparente E aqui douradinho E eu achei muito, muito bonitinhos Mas sabe Eu vi online Daí tu não sabe se vai ficar bem Ou não no teu rosto e tal Esse daqui Por incrível que pareça Eu comprei no AliExpress Gente Faz assim Dois anos Eu devo ter pago Dez reais E claro Mandei botar As lentes Depois aqui Que daí custou Um pouco mais caro Obviamente Mas a armação É do AliExpress E até hoje Tá aí Tudo bem que eu cuido Eu não uso muito Eu uso só pra aula Pra tipo Na aula Porque eu realmente Não enxergo o quadro Eu acho que eu tenho 1,075 Alguma coisa assim É bem pouco Mas já me atrapalha bastante E eu uso também no cinema Quando eu vou ver filme e tal Principalmente legendado Então Meu óculos Tá sempre comigo Aí nós temos Canela Isso aqui É coisa da minha mãe Gente Que ela coloca Esses cheirinhos Na bolsa Sabe Pra deixar bonitinho Temos uma caneta Que devia estar junto Com o caderno Mas Não somos organizados aqui Tem uns bolsos aleatórios Que não tem nada Aí Temos Minha carteira Também do AliExpress Gente Meu Deus AliExpress Podia me pagar Porque Nossa Eu acho que eu tô Bancando o AliExpress Essa carteira Catela Essa carteira Ela é muito boa Porque ela Ela abre assim Não vou mostrar atrás Porque tá cheio de cartão Tá gente Mas Ela abre né Assim E aqui Tem espaço Pra colocar moeda Dinheiro No caso Temos dois reais E algumas moedas E essa carteira É muito boazinha Ela é meio corinho Assim Grandinha Que eu gosto de carteira Assim comprida Porque eu não consigo Ficar com aquelas carteiras Que são quadradinhas Eu vejo umas muito bonitas E tal Só que Não sei Eu gosto de deixar a nota Assim Sem ser amassada Acho que é toque Gente Enfim Minha carteira Aí Num compartimento secreto Da bolsa Temos Minha necessaire Minha mini necessaire Eu vou mostrar a mini Primeiro Eu amo essa necessaire Eu ganhei da minha sogra Da mãe do meu namorado E Eu guardo Perfume Meu Deus Aqueles perfuminhos De colocar na bolsa Esse daqui É o Glamour Secrets Black Do Boticário Ele é bem bonzinho E Eu gosto de Botar aqui Porque às vezes Eu tô com Eu amo usar Eu brinco Essas coisas E aí Aqui tem um E aí às vezes No meio do dia Eu me encho o saco Ou quero tirar Ou Por exemplo Sempre tem alguma coisa Que fica aqui dentro Daí eu Saí meio que correndo E não deu tempo de colocar Daí eu pego algum daqui Então Tem um anelzinho aqui E temos Um brinco Só um brinco? Cadê o outro? Cadê o outro par? Ah, tá aqui E um brinquinho de bolinha Que vocês nem vão conseguir ver De tão pequenino Enfim Enfim Foca Aí E nessa necessária Aqui Que tá escrito You look so good today Eu amo Essa necessária Eu acho que eu comprei Na Renner Gente Ela é de fecha Eu gosto muito disso Assim Ela não é aquelas Que só fecha Só fecha Só tem um botãozinho Eu gosto Quando elas são de fechas E tem Maquiagens Né? Meigs Muitos meigs Temos um espelhinho Um espelhinho muito importante Apesar de eu quase não usar o espelhinho Porque normalmente Ou eu vou num banheiro Ou eu uso o próprio espelhinho Dos Sabe? Das coisas Temos aqui Sugar Bomb Da Benefit Que é um blush iluminador Ele é muito lindo Olha gente Tá Ai Tá super no fim Que pena Ai Não quero que termine Porque ele é muito bom Ai Eu Vou deixar pra cá Esse batom aqui Do Boticário É Boticário Do Lápis Batom Avelã Ele é um do mesmo Assim Tem dois lados Sério Marina Que tem dois lados Um do lápis Enfim E Eu gosto muito Porque eu amo o batom Que é a lápis Eu acho que O batom Que é um lápis Na verdade Que é mais grossinho Assim Tanto é bom Pra aplicar Tipo É bem mais fácil De tu fazer o contorno Sabe? Direitinho Porque é uma coisa durinha Fácil de pegar Que a gente tá acostumado já E também Esse tipo de batom Normalmente Batom Normalmente dura muito Na boca Tipo Com esse batom aqui Eu posso Jantar Beber Beijar o Nicolas Tipo Posso fazer tudo Que ele não vai sair Não completamente E tipo Não vai ficar marcado Sabe? Eu odeio Quando eu uso uns batons Assim Um pouco mais cremosos Em bala Normal E aí Por exemplo Eu vou cumprimentar Alguém A pessoa fica com Sabe? Uma marca gigante Batom E esse não deixa isso E é uma cor super bonita Assim É meio que parecido Com a cor que eu tô usando hoje Mas esse que eu tô usando hoje É outro Gente Temos outro batom Nossa Eu sou a louca do batom mesmo É Makeup Panvel Na cor Mate Cinza urban Eu amo Eu amo os batons Da Panvel Sério São batons Que são baratinhos Tem uma embalagem Que eu considero Muito, muito bonita Que é uma embalagem Fosca, preta Com um detalhe Em douradinho E ainda com a cor E ainda dá pra ver A cor aqui O que eu acho Muito, muito legal Sabe? Tipo Sei lá Eu acho essa embalagem Muito, muito bonita E a cor desse batom É muito linda É um roxo Meio acinzentado É cinza urban mesmo Né gente Enfim Temos esse batom Também dura bastante na boca Temos uma esponjinha de triângulo Essas são ótimas Porque vem Eu comprei da marca Oceane Talvez Eu acho que o nome da marca é Oceane E aí vem um círculo com várias E é muito legal Porque vem muitas Tipo umas Safe Deve ser E elas são super macias Dá pra tu levar pra mil lugares Enfim Temos corretivo Que nesse caso Né Tá tipo Acabado Corretivo Pele Normalmente eu não retoco Gente Durante o meu dia Assim O máximo que eu retoco Provavelmente é um batom Ou se eu vou sair Aí eu pego o blush E tal Mas corretivo Às vezes É bem difícil retocar Esse daqui Se eu não me engano É da Natura Mas já até saiu É Natura Aquarela E é muito bom Esse corretivo Eu recomendo muito Agora Ultimamente eu ando usando Um da Maybelline Mas esse é super baratinho E bem Bem bom Eu recomendo bastante Temos outro corretivo Olha E eu falando que não uso corretivo Mas é verdade Eu nem sabia que esse corretivo Tava aqui Pop Feel HD Concealer Esse daqui Eu comprei no AliExpress E ele é mais Ele é super líquido Ele é tipo um iluminador Assim Ele é bem mais branco Do que a minha pele E ele serve muito Para iluminar Tipo ele não cobre Mas ele ilumina Ele deixa essa área Bem mais branquinha Sabe Quando eu usava mais esse Que ficava aqui no meu banheiro Eu passava ele E depois esse aqui por cima Sabe Deve ser por isso Que eles estão juntos Enfim E por último A minha máscara de cílios É Great Lash Da Maybelline Que eu também comprei Em Buenos Aires E ela é uma máscara boa De levar na bolsa Porque ela é pequenininha E assim Ela é do tipo de máscara Que deixa os cílios Mais naturais Eu achei pelo menos Ela mais alonga Do que preenche Sabe Mas eu gostei bastante dela E é isso Acabou De maquiagens E acabou tudo Gente Vou mostrar para vocês A bolsa dentro Ó Ela tem essa estampa aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Acho que aqui é melhor né E aí tem três divisórias Tem essa primeira Que tem esse bolsinho Em um lugar aqui Aí temos uma divisória No meio Que tem um fecho Que é muito bom Daí tu abre assim E era aqui que eu coloquei Que que eu coloco As minhas maquiagens E aqui Na terceira parte Tem uns bolsos Não sei se dá para ver aqui Aqui ó Uns bolsinhos Enfim A bolsa gigante Cabe muita coisa Tem muito bolsinho E coisa assim Que eu acho super bom Sabe Porque é bom para separar Tipo As minhas necessárias Eu coloco nessa Nessa parte do meio Aqui com esse zíper Para não ficar Tudo meio solto Aí meu celular Ah Claro que eu levo Meu celular na bolsa Né gente É que ele está Eu estou em casa Então ele está ali Perto do computador Mas enfim Enfim O que eu queria dizer É que é muito boa Essa bolsa Para separar as coisas Não te perder E tal E ela cabe tudo Né gente Pelo amor de Deus Tcharam Feito Então é isso gente Eu não sei se esse vídeo Ficou bom Se ficou ruim Me digam aí Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Se vocês querem ver Mais vídeos assim Deem muito joinha Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Se ainda não é inscrito Um beijo E até mais Tchau